Música Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui nessa segunda-feira e hoje a gente vai fazer aqui o Knuckles do Sonic Aquele bichinho vermelhinho, super fofinho, que muita gente é fã dele Vamos tentar fazer nesse estilo que a gente já tem aqui o Sonic e o Tails aqui no canal, tá bom? A gente faz uma linha, um círculo e aqui a gente faz a barriguinha dele Feito formato meio de coxinha, detalhezinho aqui na barriga assim Aí Puxamos aqui já as perninhas, mesma coisa do outro lado Uma curvinha aqui e uma curvinha aqui Ele assim como o Sonic tem um pé bem grande, né? O dele talvez seja maior ainda, ó Então tem essa parte aqui superior E depois o pé aqui bem grandão assim Fugindo, né? Daquele estilo kawaii que a gente tá acostumado a fazer aqui sempre no canal Então é uma adaptação aqui, tá? Não é exatamente o estilo do jogo Ou do desenho E também não é exatamente o estilo kawaii É um meio termo aqui entre os dois O detalhe aqui no sapato, que é bem legal os tênis, né? De todos os personagens do Sonic são bem feitos mesmo, bem legal, bem interessante Primeiro bracinho assim bem fininho Mesma coisa do outro lado Mais uma voltinha aqui Bem típico, né? De cartoon, assim Tipo Mickey E vários personagens tem a mãozinha assim Depois eu faço um círculo Assim, afinal ele vai tá com a mão fechada É só a gente fazer esse detalhezinho aqui no canto, ó Que já criamos essa sensação, assim, de soco, né? De mão fechada mesmo E depois as duas pontas que ele tem, assim, na luva dele, né? Que ele quebra lá os blocos e tudo mais Com a mãozona que ele tem Agora vamos pra cabeça A parte principal Vamos pensar aqui como é que a gente pode fazer Vamos lá Aquela voltinha típica Igual do Sonic mesmo Boquinha já meio felizinha assim pro canto O focinho aqui Meio triangular Parecendo Tails, né? Por enquanto Vamos ver aqui O olho, assim Aí Dois círculos, assim, bem ovais Bem enchatados aqui dentro Aí E agora a gente tem que fazer aquelas mechas Aqueles fios, né? Que ele tem um monte, assim Bem compridinho Lembrando que tem o Tails menorzinho, né? Com as pontinhas, assim, do cabelo Que a gente precisa fazer E tem aquele grandão Fortão do desenho, né? A gente vai fazer o menorzinho aqui, tá? Aí Puxando aqui, ó Já fiz as duas pontas ali Mais aqui agora Pra esse cantinho Aquelas estão meio pra trás, né? Não vai dar pra ver tudo certinho Mas é mais ou menos Assim Pronto Mais uma aqui Um rabinho aqui também Prontinho Aí Gostei Knuckles, né? Tem um nome bem difícil Bem difícil de a gente falar na nossa língua Mas Desenhamos Agora a gente vai contornar Então vamos lá Contornando o nosso Knuckles Do Sonic O filme do Sonic Foi um sucesso É muito legal Muito divertido Se você ainda não assistiu Corre lá no cinema Antes que ele saia de cartaz Pra assistir Porque é muito legal Lembrando que ele tem Duas cenas Prós-créditos, tá? Então não saia do cinema Antes de ver as duas cenas Que é bem legal Principalmente a segunda É bem As duas são legais Na verdade Mas a segunda Já dá ali Um arzinho De quero mais E deixa todo mundo Esperando aí O Sonic 2 É... Vamos contornando tudo aqui Queria agradecer aí Todo mundo Que tá sempre assistindo Semana passada Todo mundo assistiu aí Na semana passada É retrasada A gente fez especial Lá de Fortnite Foi um sucesso Muita gente gostou Depois a gente fez Um especial também Brawl Stars E agora aqui Essa semana Já é uns desenhos Mais misturados Não vai ser uma semana Só de determinado tema Vamos dar uma Variada aqui Pra tentar atender Os pedidos aí De todo mundo Tá bom? Então a gente começa Aqui a semana Com os personagens Do Sonic Depois mais pro fim De semana A gente vai ter lá Uns desenhos De uma linha só E vamos ver O que a gente encaixa No meio da semana Atendendo algum pedido Tá bom? Então a gente tem Uma listinha enorme De pedidos aí E eu vou atendendo Na medida do possível Tá? Assim que Eu for conseguindo São cinco vídeos Por semana Eu vou desenhando aí Tudo que vocês Desejarem Tá bom? Tem Dragon Ball Também que o povo Tá pedindo pra fazer Nossa Uma lista infinita Imensa E eu vou desenhando Pode deixar Que eu vou atender Todo mundo Tá bom? Assim que eu Consegui Ó Vamos finalizando aqui De contornar os olhinhos Prontinho E aqui O narizinho Aí Gente é legal Esperar secar Tá bom? Pra depois apagar Eu normalmente Já pago aqui Agora rapidinho Pro vídeo Não ficar muito longo Não passar lá Dos dez minutos Tá? Mas espera aí Uns cinco minutinhos Depois você volta E vem apagando Não faz Como eu estou fazendo E vir apagando Logo em seguida Que pode borrar Tá? Aí Apagar aqui devagarzinho Pra ver se a gente Não borra nada Borracha também Não tá apagando direito Aí prontinho Limpamos bem E agora sim A gente pode Colorir Então vamos lá Já separei aqui Algumas cores As cores deles São bem legais Mas eu vou começar Aqui com um lápis Pra fazer um leve Sombreado Aqui onde é branco Onde é branco A gente não vai pintar Lógico Mas vamos fazer Um sombreadinho Assim Pra dar Mais essa impressão Mesmo de 3D De profundidade Pro desenho Aqui na barriguinha E nas luvinhas Prontinho A gente pode fazer Então já separa Ali o cinza Esse pedaço Esse aqui do calçado É verde Um verde Meio limão Aí De amarelo Tem esses detalhes Aqui do sapato Dele Do calçado De vermelho A gente tem muita coisa Vermelho Pra fazer Mas temos aqui Esse detalhe Também Do tênis É legal Que ele é um personagem Um pouco mais sério Mas é mais colorido Também Do que Sonic Mas interessante De cinza Essa partezinha Aqui Leve sombreado Ficou bem semelhante Até com o próprio Cinza do lápis de cor Nem ficou tão mais escuro De salmão Temos aqui A pele Assim A carinha dele A pele é vermelha Na verdade O pelo Então temos Essa parte Da bochechinha Não sei se Tá bem fraco Não sei se dá pra ver Direita no vídeo Esse não é O Faber Castell Se eu não me engano É uma cor mais clarinha Aí Ó Pera aí Tava Confundindo aqui Faltou um detalhezinho Aqui ó Esse contorno Pronto Do olhinho Tava muito aberto Porque o cantinho Ali também é vermelho Agora sim A gente vai pintar Então vamos lá Vamos pintando aqui Toda a pele Todo o pelo dele De vermelho Eu vou deixar Umas marquinhas Meio branquinhas Que você já sabe Você que acompanha sempre aí Que representa O brilho A claridade Né Uma certa luminosidade Que tá batendo aqui Sempre na parte de cima Assim dos personagens Ó Eu gosto de deixar Uma marquinha Branquinha Representando O brilho E a claridade Do desenho Mesma coisa Que nessa espécie De sobrancelha E depois a gente Vem preenchendo Toda a parte de dentro Com o vermelho Assim Aí O meu vermelho Já tá meio fraquinho Tá quase laranja Mas é vermelho Tá gente Aí Aqui na lateral também Depois a gente Vai aqui Para Os bracinhos Mesma coisa Do outro lado O peito dele Aqui também Vermelho Perto do pescocinho E depois a barriga Aqui embaixo Também A gente vem preenchendo Aí Com a canetinha Vermelho Lembrando Que eu pinto De canetinha Mas dá para colorir Com lápis De cor De cera Tinta O material Que você achar Melhor Tá bom Aí O rabinho dele Aqui Também de vermelho Pronto Esse foi o Knuckles Personagem Do Sonic Ele que teve Uma ponta Nele Apareceu um pouquinho Lá no vídeo No filme Espero que ele volte Também no Sonic 2 E é isso aí Valeu Muito obrigado Pela companhia Não esqueçam De curtir o vídeo Se inscreva E ative o sininho Se você ainda não ativou Tá bom Então amanhã A gente está de volta Com mais um personagem De Sonic Por aqui Um grande abraço E tchau tchau